Após três meses de bombardeios quase diários, parece que os moradores da região nordeste da Síria poderão ter um pouco de paz. O regime sírio e seu aliado russo cessaram nesta sexta-feira os ataques em áreas de Idlib, dominadas pelos jihadistas, um dia após o anúncio de um cessar-fogo. Mas os habitantes ainda não estão muito confiantes de que a trégua será respeitada. Realmente esperamos que seja verdade, mas apostamos mil por cento que estão contando mentiras e mais mentiras. Todos gostariam de uma trégua. O regime não é confiável, não acreditamos nele porque quebrou a trégua mais de uma vez. Não podemos confiar nem no regime nem nos russos. Desde o final de abril, a Força Aérea Síria bombardeava essa província e regiões adjacentes controladas por jihadistas ou rebeldes. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, pelo menos 790 civis morreram.